Olá, agricultores familiares do Amazonas estão migrando para a produção orgânica. A mudança está sendo possível graças ao projeto prioritário da Agricologia e Produção, desenvolvido pelo sistema CEPROR por meio do IDAM em 11 municípios da região metropolitana de Manaus. O objetivo é ensinar aos agricultores e produtores técnicas específicas de adubação, fertilização, preparação do solo e plantio de diferentes culturas, tudo de maneira orgânica, possibilitando que as famílias tenham alimento e renda em curto e longo prazos, em uma cadeia de produção que pode durar até 25 anos. Atualmente, são cerca de 70 famílias sendo beneficiadas em comunidades do município de Iranduba. Se nós tivesse um governo que nos apoiasse 20 anos atrás, eu tinha certeza que os agricultores não tinham abandonado essa parte, porque o Iranduba botava oito caminhões de produção agrícola. Nós temos essa área de terra todo dia para plantar e a nossa vontade é plantar. E cuidando, nos ajudando, nos apoiando. Agora nós vamos dar uma continuação na agricultura, porque hoje nós temos uma técnica. A expectativa é que em até dois anos sejam alcançadas famílias de Manaus e também dos municípios de Cariro Castanho, Cariro da Várzea, Manaquiri, Itacoatiara, Autazes, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. O agricultor que tiver interesse em ser incluído no projeto deve entrar em contato com a unidade local do IDAM. A gente não chega a introduzir as coisas como é no sistema convencional, a gente explica, mostra na demonstração de métodos como se faz todo o processo e o agricultor adere e aí a gente dá a assistência técnica que ele merece. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.